Vai começar mais o vídeo do canal Eu no JP e no vídeo de hoje vou estar apresentando para vocês a nova série que estreia no nosso canal. A série chamada Abusando da Caixa X. E do que se trata? Simples, Xbox One. Eu estava pensando se pegava ou não pegava e tal. Apareceu uma oportunidade com um amigo meu americano lá da base aérea que tem aqui em Tóquio. E eu fizemos um rolo e tal. Acabei pegando. Na verdade não peguei ainda. Vou ir buscar agora o videogame. E aí eu vou estar mostrando para vocês o unboxing e tal. Como eu fiz com o Playstation 4. Ou seja, o passo a passo como vai ser a nossa vida só que agora com o Xbox One. Então após a vinheta você vai poder acompanhar como vai ser a nossa vida com o Xbox One. Beleza? Estou indo lá para a base, hein? Ah, não esquece de se inscrever no canal, hein, gente. Falou, até já. Falou, até já. Estamos chegando na base. Daqui a meia hora a gente chega. Não dá para ver, a gente está na expressa aqui. Aí já já a gente vai estar lá para pegar o game. Aí a gente vai estar fazendo esse unboxing para vocês estarem vendo, certo? Então aguarda aí só mais um pouquinho. A gente já chega. E aí vocês vão conferir o vídeo com a gente. Até já. Pronto. Chegamos na base. Não sei se eu vou poder filmar lá dentro. Mas a gente vai estar entrando agora. Tem um amigo nosso esperando a gente. Vou passar a câmera aqui para o nosso outro rapaz que está com a gente aqui. Ele vai estar segurando. A gente vai estar entrando na base, mas não vai poder filmar muito descarado. A gente vai tentar dar uma escondida assim, tá? Vamos entrar aqui. Não pode filmar lá, ó. Pode filmar lá para dentro da base, né? É, disfarçadamente. Bom, gente. Bom, gente. Seguinte. Estamos aqui. Parei no estacionamento de um parque aqui perto de casa. Não vou esperar chegar em casa que vai demorar demais. Eu quero abrir logo essa caixa para mostrar para vocês o que tem dentro da caixa do Xbox, certo? Então chega aí. Vamos gravar agora. Vou abrir aqui. Pegar uma chave. Vamos lá. Lembrando, tá, gente? A gente está no estacionamento, então vai ter barulho de carro, essas coisas. Só não dá tempo de chegar em casa e tal. E como está um calor terrível, vai ser um unboxing bem rápido, certo? Vamos lá. Abrimos. Vamos abrir logo essa caixa. Vocês já devem ter visto, mas vamos ver o que dá, tá? Primeiramente a caixa. Aqui, mostrando um pouco do Xbox, as propagandas dos aplicativos, aquelas coisas. Aqui falando o que inclui o aparelho, o Kinect, um controle, headset, cabo HDMI, sei lá, negócio falando Wi-Fi, um ano de garantia, HD de 500 GB. Aqui não é a edição Day One, tá? Da caixa preta. É a edição normal, porque não tem a de Day One mais para vender. E então é o que tem para agora, é isso aí, tá? Então vamos abrir aqui a caixa. Aqui. Vamos ver o que vem dentro. Abrindo. Certo. Nossa, esse calor está matando. Então vamos lá. Primeira coisa aqui. Manual. Beleza. Ah, aqui é o negócio da Live, Gold. Manual também. Vamos colocando aqui. Tomar a cuia para não riscar o carro. Vamos lá. Aqui é o headset. Certo? Muito melhor do que o do Playstation. Eu tinha falado isso aquela vez e confirmo agora, tá? Tá aqui, ó. Headset. Xbox. Beleza. Bem bonitinho. Ele é maleável. Tem aqui o encaixe. Vamos abrir. Para ver como que é a conexão dele. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tá aqui as funções. Multi, mais ou menos. Deve ser volume e tal. Então tá aqui o headset. Legal e tal. Beleza. Controle. Vamos lá. Controle show, hein, gente. Achei muito legal. Ah, vem um par de pilha Duracell aqui. Controle gostoso de pegar. Não tenho que falar muito do controle, porque todo mundo já viu a questão de sensores e tal. Isso aí eu vou testar tudo direitinho depois. Botão home. Aqui o compartimento para pilha. Tá? Diferente do do Playstation, que é a bateria interna. Tá? Controle show. Achei muito gostoso a pegada dele. Tá? Acabamento de primeira, viu? Caprichou. Ah, tá aqui. Pode ficar parado mesmo. Tá aí, Tô. Cabo HDMI. Tá? Nem vou mais comentar dessa questão de cabos, tá? Já falei o que tinha que falar nos outros vídeos. Essa é aquele problema que eu sempre falei, gente. Fonte externa. Eu não acho legal, tá? Questão de espaço. Mas tem gente que prefere, por causa do calor, tudo. Eu não gosto, tá? Prefiro muito mais uma fonte interna do que externa. Vamos lá, vamos abrir. Tirar esse... Aqui, ó. Embleminha. Ver se dá pra ver direitinho. Tá? Emblema. Então, aqui vai ligar no atrás do videogame. E essa outra parte é o cabo de força pra ligar. Não precisa abrir também. Deixa aí. Aqui é o Kinect. Rapaz, o fio é grande que vem, hein? Caramba. Olha o tamanho desse fio, cara. Show, hein? O negócio é bonito, hein? Deixa eu abrir aqui. Olha o que eu faço por vocês. Estou nesse calor de 40 graus aqui fazendo vídeo. Câmera, emblema, tal. Bem bonito mesmo, hein, cara? Esse Kinect eu achei legal. O sensor de movimento fica aqui, ó. Ah, então. Isso aí. Ah, pode crer. Tem ali o sensor de movimento. E agora tem a marca do dedo do Igor que ele colocou. Claro. Legal. De nada. Deixando a marca dele. Vamos lá. Deixa esse aqui aqui. Beleza. Ah, beleza. Esse aqui é o que você sabe. Vamos tirar. Ah, ele sai tudo aqui. Beleza. Essa parte toda sai. Aí. Agora vamos ao aparelho. Eita. Todo mundo já está cansado de ver, mas eu vou mostrar mesmo assim. Porque eu achei legal. Apesar de ele parecer um videocassete, eu achei bem bonito o videogame. Só não posso derrubar no chão aqui, né? Vai ser meio complicado. Eu não ia gostar muito. Aí. Vamos tirar o plástico. Eita. Ah, ele é bonito, hein? Olhando de perto, ele é bonito, hein? Tá aí. Ah, bonito sim, hein, gente? Gostei, hein? Tá. Seguinte. Tá aqui a parte de ventilação. Ele brilhando aqui, legal. Parece o reflexo do Igor ali filmando. Boa. Por fora aqui não tem muito o que falar. A parte que mais aparece, a coisa que tem mais pra se dizer aqui de trás. São as entradas HDMI, entrada e saída. Áudio digital. USB. A entrada do Kinect. Esse infravermelho saída aqui, eu não sei pra que que é. Infrared saída, não sei. Cabo de lã. É isso aí. Não tem muito o que dizer, não. A parte de cima é aquilo que eu sempre falo. Fica as marconas de dedo. Então você meteu os dedão aqui, ó. Não pode nem dar umas dedadas que o negócio vai ficar marcado. A ventilação parece ser melhor que a do Playstation 4, né? É. Também achei. O Playstation 4 é meio forreco, eu achei. É. Parece boa. É. Bem lembrado. Ah, gente. É isso aí, mano. Não tenho o que falar, não. É o que eu falei. Esse é só o primeiro vídeo da série. Eu vou estar fazendo os outros, igual eu fiz do Playstation. Eu vou estar fazendo desse. Falando de tudo que eu for jogando. Tudo como que vai ser. O dia a dia, né? Do videogame. Meus... Como vai ser? Os vídeos vão surgindo. Se alguém tiver dúvida, pode estar me escrevendo. Tá? Eu vou deixar as formas de contato, e-mail, Whatsapp. Qualquer coisa vocês vão conseguir me achar. Pra falar comigo. Se tiverem sugestões de vídeos, pode mandar. Esse é só o primeiro da série do Xbox. Vão ter outros. Igual o físico do Playstation 4. Então, eu agradeço a todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Pra vocês não perderem os outros vídeos. Deixa o seu like. Compartilhe. Faz o que você puder aí pra estar ajudando a gente. E tá fazendo com que o nosso canal cresça. E aí eu vou ganhando dinheirinho e tal. E aí fica tudo certo. Todo mundo fica feliz, tá? Muito obrigado a todos. E até a próxima. Falou! Tchau!